E aí galera, eu sou o YouTube, aqui quem falou é o MrTG para mais um vídeo E dessa vez estou aqui para ensinar vocês como criar formulários Para vocês usarem onde se quiser Então vocês vão entrar nesse site, é um dos melhores, JotForm Aqui ó, JotForm, o link vai estar na descrição E vocês vão se registrar Registrar é fácil, é só colocar o nome do usuário, e-mail, senha, senha E se você já, é, como, é, se já, logo né Eu vou entrar na minha conta e já volto Peraí que é isso galera Oxi, bom, pronto galera Após vocês fazerem as suas coisas, você vai entrar aqui ó Você vai entrar nessa interface E você vai clicar aqui em novo formulário E clicar em continuar Pronto Você já está no seu novo formulário Então, para iniciar, você vai colocar um cabeçalho Você vai puxar, arrastar aqui Ó, cabeçalho, você clica aqui Duas vezes e coloca o nome Tutorial E... Tutorial Tutorial É... Vai Tutorial Como criar Um formulário De... 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 Form Ux... Tá, é só no alfabeto Form Tá, então vamos assim Beleza Aqui, se você quiser adicionar um texto Você escreve aqui ó Caixa de texto Aqui galera, você já vai começar a responder as coisas Por exemplo Vou escrever aqui Seu Aliás Se você quiser colocar um nome Melhor Você vai colocar aqui Deixa eu ver aqui Aqui ó Que esse aqui É pro nome da pessoa Eu vou colocar Seu Nome Deixa eu apagar isso aqui Pronto Outra coisa É... Tá, vamos voltar aqui E aqui eu vou fazer Um... Uma caixa de texto Vamos colocar o que Por exemplo Você Você Não Não Vamos colocar sim É... Seu e-mail Opcional Pronto É... Depois vamos colocar aqui Ó Tem várias aqui Crash Vamos colocar avaliação Tipo escala E a gente Coloca aqui Você Gostou Do vídeo Aí a gente Vem aqui Em configurações Ah, aí você vai escolher aqui É... Quanto melhor Assim O número Ou se não Você pode fazer assim Avaliação Tipo estrela Ainda você coloca Quantidade de estrela Então eu vou deixar Isso aqui Que é mais legal Você gostou Do vídeo Pronto Você vai se colocar Quantidade de estrela Hum... Outra coisa Que a gente vai te fazer Que é legal Cap... Ó Capítio Aqui se você quiser colocar HTML Aqui eu vou colocar Esse Segue Opa Vou puxar isso aqui pra baixo Não, não é assinatura É... Capítio Pra você Tem que escrever Prove Que você É humano Ser humano Pronto Aqui galera Se clicar em cima Você clica aqui Em obrigatório Se você quiser Obrigar Pra poder mandar Tem que fazer isso Aqui também tem Ferramentas De pagamentos Vamos ver mais uma coisa Eu vou colocar mais uma coisa Aqui Carte de seleção Eu vou colocar assim Qual rede social Você Mais Usa Opção 1 Instagram Opção 2 Facebook Opção 3 Opção 3 Twitter Ok Então Nossa aqui foi meio esquisito Red social As ideias Pronto Então Ok Agora pra você salvar Você clica aqui em salvar Beleza Só vou E clica aqui em visualizar Você vai visualizar Aí ele vai tirar esse link Da ctrl c Aí você pode dar ctrl v E pronto Sua formulada já tá pronto Então vamos fazer aqui Olha Low Bisteca Low bisteca Esse e-mail eu não quero colocar Gostei Eu uso Mis Twitter E a animal Eu vou clicar em enviar Thank you Agora se você Viar aqui Em meus formulários Ah tá Não é aqui não Eu cliquei Meus formulários Aí você vai vir aqui Aí você clica aqui em visual Opa visualizar não Você clica aqui em envios Desculpa pelo som de fundo Aí você vai ver quem enviou aí Ó data de envio Sou nome Corrida Você usa Twitter Então é isso galera Obrigado por assistir o vídeo E até o próximo Falou E aí Tchau.